Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fátima Paulista. Eu venho aqui dar um recadinho pra vocês. Eu quero agradecer muito aos 58 mil inscritos que eu completei ontem no meu canal. Eu vi de madrugada na hora que completou eu 58 mil inscritos. Aí eu queria festejar, gritar na hora, mas só todo mundo dormindo, que eu meio que vi assim de madrugada. Mas eu tô aqui pra agradecer vocês. Eu sou muito grata a vocês. Muito grata a Deus. Então, vim passar um recadinho pra vocês, que pra comemorar também, além de ter completado 58 mil inscritos, este mês eu vou completar 43 anos, dia 17 de março. E pra comemorar, eu vou compartilhar com vocês um vídeo todo dia, sendo de artesanatos, dicas caseiras e receitas. As receitas tem fácil venda e tem para casa. E também o artesanato tem fácil venda e também tem para casa. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que ajuda bastante no crescimento do canal. Vem comigo nesse mês maravilhoso. Vai ter bastante coisa legal. Se tem algum vídeo que você não encontrou aqui no canal e quer que eu grave, se estiver ao meu alcance, vou gravar com muito amor pra vocês. Escreve a sua ideia aqui embaixo nos comentários. Vem comigo. A partir de amanhã, vamos colocar um horário 2 horas da tarde. Todos os dias, às 2 horas da tarde, vai entrar vídeo novo no canal pra vocês. Beijos, bem-vindos. Fica com Deus. E até amanhã, no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.